Quem vê um filme na tela nem sempre consegue imaginar a quantidade de pessoas e tempo envolvidos em sua produção. A história, muitas vezes tão contemporânea, pode ter nascido tempos antes da claquete clicar no set de filmagens. É o caso do primeiro filme do jovem diretor André Surur. André, essa história nasce como? Cara, essa história nasce de um desejo que eu tenho já há muitos anos de falar sobre a terceira idade, que eu acho que no cinema é um assunto que a gente quase não se fala. Então, baseia um pouco na história dos meus avós, nos avós dos meus amigos. Então, tenho ali uma caixa de memória, um relicário. E também desse desejo de trabalhar e dar esse protagonismo para elenco negro. Por que você fez essa escolha de trabalhar esse filme somente com um elenco de atores negros? Porque a gente não vê isso. É muito raro a gente ver um filme com essa representatividade tão grande, quantificadamente mesmo, do artista negro. É difícil achar atores de meia idade negros. Eu sei que eles existem. Eles existem no Teatro Negro na Bahia, existem no Maranhão, existem em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo. Mas são em menores quantidades e ainda assim também eles são muito renegados. Eles não têm essa oportunidade de protagonismo. Débora, num filme como o Fado, ele te coloca que tipo de desafio? O filme Fado traz um desafio principal, que é o fato de a gente ter uma atriz que vai estar desempenhando dois papéis no filme. Então, é muito importante para a gente conseguir estabelecer essa distinção entre os dois personagens. E também marcar de forma realista a diferença de idade. A caracterização, ela conversa com várias áreas dentro de uma produção cinematográfica, né? Sim, a caracterização vai conversar principalmente com todo o departamento de arte, que é o nosso departamento principal. Eu sempre começo o meu trabalho perguntando para o ator como que ele vê esse personagem, como que está sendo o trabalho dele dentro desse personagem. Porque para mim é um trabalho que é muito em conjunto. O filme está sendo rodado agora no final de 2019, a previsão para ser lançado no começo de 2020. É, eu vou fazer cinco exibições em asilos. Eu vou fazer uma seresta, baile dançante. Então, eu vou botar globo de espelho, eu vou botar banda, vou chamar meus amigos, chefes de cozinha, para poder fazer buffet. A gente vai montar esses senhorzinhos, essas senhorinhas, a gente vai fazer o cabelo, a gente vai fazer a maquiagem, a gente vai fazer uma grande exibição, já que o filme trata sobre isso. O filme é para eles. E a gente vai convidar as pessoas para irem nessa seresta. E tem coisa mais romântica do que seresta. E o filme é um romance.